Se você acompanha o vídeo passado, você vai lembrar dessa pichinha que eu montei uma super pista Hot Wheels aqui e um posto de gasolina, e eu peguei três carrinhos, e olha esse vagão aqui, eles cabem a gente compra esse vagão por isso que cabiam os carrinhos, então, três carrinhos Hot Wheels e misturei com o trenzinho, então é ótimo brincar dessas coisas assim então, primeiro, e ainda por cima, olha aqui, o trilho cabe as rodinhas do carrinho perfeitamente vou brincar de pichinha de carrinho aqui também tem até uma passarela aqui pros carros passarinhos, mas, só tô querendo pôr mais uma pista aqui vamos procurar alguma pista aqui pra eu pôr, porque, tipo, não dá, né, pra ficar a gente vai ter que pôr alguma coisa, tipo isso aqui, tipo essa rampa voadora aqui eu vou pôr e eu já volto ficou mais legal ainda e ainda vou, o carrinho tá desculhado aqui vamos testar a pista não sabe, não sabe, não sabe, não sabe segurar certinho e já... ai, caiu é porque falhou, porque eu coloquei muito na ponta e ficou difícil calma, ele caiu até de lado, né tá deixando minhas primas tirando foto tira tudo foto do lado, mas eu, por quê? sei lá eu tiro foto normal? pode ser então tá, pai então ok ok Obrigado.